Fala gente, começando mais um Fica Entre Nós, hoje fora de casa, tô aqui direto da cidade do samba, devidamente protegida, seguindo todos os protocolos de segurança, e eu vou contar hoje aqui um pouco dos bastidores do que tá rolando nas gravações das escolhas dos sambas pro Carnaval 2022 do Grupo Especial do Rio. Então já sabe né gente, já deixa aqui o like, já compartilha esse vídeo, manda pra todo mundo, manda em todos os grupos, que vai tá cheio de coisa legal aqui pra ver hoje. As gravações começaram no dia 28 de setembro, estão sendo três escolas por dia, gravando cada um dos três sambas finalistas, cantados pelo intérprete oficial, acompanhado dos ritmistas, casal de mestre de sala e porta-bandeira, e alguns segmentos. E tá rolando também um vídeo com os carnavalescos explicando seus enredos pro Carnaval 2022. Esses envolvimentos dos carnavalescos foram gravados no Barracão da Vera Douro, atual campeã do Carnaval do Rio, e serão mesclados na edição do programa com as partes produzidas em uma mega estrutura, no meio da cidade do samba, com um cenário feito de esculturas de carnavais passados das escolas, pintadas de branco, que no ar vão ganhar projeções de luzes. E por falar em programa, antes conhecido como o desafio do samba, agora é chamado de seleção do samba, tem o Luiz Roberto no comando e comentários da Tereza Cristina e do Milton Cunha. E não está sendo gravada em ordem cronológica, ou seja, não quer dizer que a primeira escola a ser gravada será a primeira a ser exibida, e nem que as três gravadas juntas irão pro ar juntas na TV a partir do dia 16 de outubro. E a... já tem até chamada na Globo. Enquanto o carnaval não chega, vamos curtir a escolha dos sambas e enredos das escolas do grupo especial. O programa, além da Globo, vai ao ar no Globoplay e G1, depois do Alto às Horas. Muito se falou sobre o interesse não ser grande em assistir, já que os sambas campeões já estão sendo anunciados pelas escolas e até mesmo o horário tarde da exibição. O Gabriel Davi, diretor de marketing da Liesa, conversou com o Gui e o Rangel aqui no canal e falou que a má recepção da bolha do carnaval ajudou nessa escolha no horário na grade da Globo. Inicialmente ele não era nesse horário. Mas o mundo do samba recebeu tão mal algo que era tão benéfico pra ele que isso influenciou no resultado. O que isso resultou? Vai gerar menos dinheiro do que ele iria gerar pras escolas antes. Vai gerar menos visibilidade do que ele poderia gerar pras escolas antes. E isso tudo porque, assim, são coisas meio inexplicáveis ainda pra mim, mas a gente vai se acostumando com o tempo. Porque a bolha do carnaval se revoltou contra algo que era 100% benéfico pra ela. Tiveram que vir as pessoas de fora pra levantar a mão do tipo, cara, o que vocês estão falando? Olha o absurdo que vocês estão pleiteando de alguma forma, como se isso fosse desconstruir um tradicionalismo dentro do carnaval. O que as pessoas queriam? Que a gente levasse todo mundo pra dentro das quadras das escolas, fizesse festa no meio da pandemia e dane-se, é pandemia? Não tem como. É óbvio, se fosse mais cedo seria melhor, se tem mais audiência. Mas ainda assim, eu não acho um horário ruim não, tá? Só pra deixar isso claro. Acho um horário muito bom, acho que ainda é uma possibilidade gigantesca pras escolas de gerarem um novo produto, de armarem um dinheiro extra, de contextualizarem melhor o que elas fazem. Então ainda vejo como uma oportunidade absurda. Continuando a falar da entrevista, que o link com a minutagem tá aqui na descrição do vídeo, o Gabriel falou do desejo de querer mudar o sambódromo do atual local e os desfiles não serem necessariamente lineares. Na semana passada eu tive a oportunidade de estar num almoço com o Boni, que também é um cara que estuda muito isso do carnaval e fala muito sobre isso em diversos momentos, onde a gente falou sobre regulamento e o quão importante era mexer em critérios básicos de julgamento, que a gente acredita que não serão mexidos agora, minha visão pessoal aí, sendo bem sincero. Acho muito legal e muito importante esses debates que estão acontecendo, mas acho muito difícil da Liga nesse momento mexer de fato em critérios básicos que precisam ser mexidos no regulamento que é tão antigo e precisa realmente de mudanças. E a gente entende também que para melhorar certos pontos de desfile, isso é a primeira vez que eu vou falar isso com mais eficiência, porque é algo que realmente começou a fazer muito sentido para mim. Você precisa da arena, cara. A gente tem um problema de arena muito grande no carnaval, e aí é um debate que daria para a gente fazer alguns programas só sobre esse debate, então também não vou entrar muito nesse critério, mas assim, eu já defendi o fato de que talvez essa apucaí não devesse ser ali, e eu vou começar a defender um outro critério, que eu tenho certeza que eu vou tomar muita porrada por isso, mas está tudo certo, faz parte do meu trabalho aqui, que essa apucaí não necessariamente tinha que ser linear. E aí é um outro critério, uma outra discussão, eu vou deixar isso aí para a galera discutir, me xingar muito na internet, está tudo certo, falta muito tempo para isso acontecer ainda, mas eu vou começar a levantar esse debate no carnaval, porque tem muita coisa interessante para ser repensada aí, e aí vai desde um contexto histórico de porquê que o desfile é linear, a um contexto de como os carnavalescos pensam nos desfiles com início, meio e fim, e o quão difícil é de você ver esse início, meio e fim, um desfile que é linear, que você não vê no capeteiro. E as mudanças não param por aí, não. O diretor de marketing da Liesa tem um projeto de transformar o modelo de frisas, que se tem hoje, em lounges. Eu entendo que tem muita gente que compra frisas e adora comprar o produto frisa, só que o produto frisa, para a Liga, ele é um problemaço hoje, por conta dos camarotes também, tá? Então, assim, a ideia que já foi ventilada aqui dentro, e também não é nada assertivo, é de acabar com as frisas para criar lounges. O que seriam os lounges de frisas? Em vez de você ser obrigado a comprar os seis lugares daquela frisa, você poder comprar um lugar unitário, e em troca, você ter lounges diferentes com entregas de serviços diferentes. Ou seja, vão ter frisas mais baratas e frisas mais caras. Mas por que elas vão ser mais caras e mais baratas? Por conta do serviço que elas vão entregar. E aí você consegue, de alguma forma, manter um contexto do público raiz do carnaval, que às vezes não tem um poder aquisitivo tão grande para chegar, apesar das frisas serem absurdamente caras, hoje em dia e já no passado recente, mas você começa a ter outros produtos de venda, de ingressos diferenciados para atingir públicos diferentes. E o porquê disso é que as frisas, realmente, elas têm vários defeitos, que são muito difíceis de corrigir no formato que elas estão hoje. Então, isso seria o formato que leva. Mas não é transformar em camarote, é só transformar em lounges mais unificados, e que as pessoas possam ver, ter uma melhor visão de desfile, uma melhor entrega, uma melhor noção do que eles estão comprando. E aí, gente, agora me fala, vocês curtiram esse formato aí diferente? Já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esquece também que você pode ser membro aqui do nosso canal, só clicar aqui embaixo no Seja Membro, aí você ajuda a gente a continuar produzindo os vídeos, além de ter algumas vantagens exclusivas. Ou então você também pode ajudar a gente através do Pix, que a chave também está aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho